Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar aqui um pouco sobre o joguinho aí, Turbuline, beleza? Ultimamente aí, vocês podem perceber que o jogo tá meio que caindo aos pedaços, vamos assim dizer. Recentemente, até teve mais problemas e tal, de servidores, de pessoas não conseguindo entrar. O jogo saindo da Play Store, já aconteceu isso uma vez, eles já arrumaram, só que nessa arrumação deles e tal, não funcionou muito bem. E eu vou falar aqui um pouco sobre isso, beleza? Então, espero que vocês curtam o vídeo e tudo mais, beleza? Mas é o seguinte, se você quer saber mais detalhes desses negócios e tal, sabe mais sobre o que tá acontecendo com o Turbuline direito, Recomendo vocês acessarem o link na descrição pra acessarem o meu site em uma página que vai tá falando um pouco mais sobre esses problemas que tá acontecendo aí, beleza? Então, vocês podem tá lá acessando o site, vocês vão lá. Se vocês quiserem uma musiquinha lá, tem lá pra vocês escutarem também. Então, vocês podem ir lá e ler mais detalhadamente, beleza? Pois bem, vamos então começar esse vídeo aqui. Pra começar, tem umas pessoas aí, eu me esqueci de ler o nome, então pra vocês aí que vocês falaram sobre isso, não sabem pra vocês, beleza? Eu me esqueci o nome, não tô conseguindo ler agora. É o seguinte, falaram que ele não tava conseguindo entrar no jogo, tava com problema de erro, de conexão e tal. Isso aí já aconteceu comigo uma vez e foi meio chatinho e tal, sabe? Demorou pelo menos umas duas ou três semanas, eu acho que não. Aconteceu isso e demorou pelo menos um ou dois dias, eu acho. Aí, eles voltaram. O servidor voltou e tudo mais e eu consegui entrar. Isso tá acontecendo também com várias pessoas e tal e acho que esse daí é o problema do servidor. Além disso também, tem uma coisa aí que o jogo está na Play Store. Pelo que o pessoal me contou, o jogo não tá na Play Store. Eu ainda vou ver pra ver se ela tá na Play Store ou não, mas esse daí, pelo que eu vi, eu acho que não tá, pelo que me falaram na verdade. Bom, eu vou olhar aqui um pouco sobre a parte externa do jogo, beleza? É tipo a parte de fora do jogo, não dentro do jogo. Agora eu vou falar um pouco da parte interna do jogo. Com a parte interna tá acontecendo alguns problemas também. Uma das coisas é os servidores, beleza? Os servidores de você jogar online e poder conversar no chat, não tá funcionando, beleza? Se você tá com o jogo aberto e tal, se você abrir o jogo e conseguir jogar e tal, tipo, tá aberto no menu do jogo lá e tudo mais, vai aparecer seus cards e tudo mais. Se você for apertar online e você vai ver que não vai aparecer nenhum servidor. Se você for tentar criar, você não vai conseguir também. Funciona a mesma coisa se você for tentar olhar o chat, beleza? Você não vai estar conseguindo olhar. Pode ser que no momento que você tá fazendo esse teste aí, pode ser que esteja voltado. Mas no momento que eu tô fazendo esse gringo nesse vídeo, ele não voltou ainda. O servidor não voltou ao normal. E também, durante as partidas e tal, eu senti vários lags e tal, muito estranho, que nunca aconteceu durante os jogos jogando. Vários lags que aconteceu, que nunca aconteceu, na verdade. Não é muito comum esses lags acontecer e aconteceu recentemente, talvez, enquanto os servidores funcionavam. Além desses lags também, aconteceu uma coisa no menu principal, que é nos nomes do pessoal, beleza? No meu caso, o meu é ATM amarelo. E quando eu fui tentar logar, o nome, meu nome, né, foi transformado para Atomic Tunnel. O nome principal da minha conta. Aí, tem esse problema aí também. E um dos outros problemas que, no grupo lá da One e tal, falaram que o pessoal que tinha comprado os carros, os carros que eles compraram e tudo mais, tipo, pagaram lá e compraram, é, tava sendo bloqueado de novo. Esse é um dos problemas também, por falta de problemas nos servidores, beleza? E você não sabe, é, esses carros são guardando de alguns servidores, pra poder manter, pra meio que toda vez que você entrar, ele tá liberado pra você. Bom, é, parece que o Tubo League tá caindo aos pedaços mesmo. Eu tenho quase certeza que Tubo League não vai durar muito pra cair nos pedaços. É literalmente isso. Se você quer saber mais sobre isso, sobre esses problemas e tudo mais, acessa o meu blog, a minha página do blog, onde vocês vão estar lendo mais sobre isso. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Até a próxima e espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou meio longuinho, mas eu vou tentar fazer o possível aqui pra poder diminuir na edição. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Até a próxima e falhão!